Salud O dedo É te me ouvir? Se voa pacaí Se voa pacaí Se voa pacaí Repara a levantar Não vou me destrair Tenho um mundo para conquistar O caminho é por aí Eu sei De onde quero chegar Tenho as estrelas para mim Prontas a me iluminar Iluminar Pus aqui a minha luz no universo para mudar Acontecemente tudo Eu fui ter a sorte de nascer com o talento Para poder tocar o mundo Com uma espada na mão eu vou por aqui O caminho esse para poder brilhar Sei que vou conseguir Basta crer e depois tentar Tenho um Deus para mim Com a lua forte para me iluminar Para me iluminar Cantar junto ao mar Por isso é que eu não paro e não me agarro A lembranças do passado Tenho um futuro como lembro O caminho é pra frente E quem ajudou eu não separo Agradeço com trabalho A minha mente já no tempo tá preparada Pro que vem pela frente Pro que vem pela frente A minha mente preparada 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 Se for pra cair Vai ser pra levantar Não vou me distrair Tenho um mundo para conquistar O caminho é por aí Eu sei onde quero chegar Tenho as estrelas pra mim Prontas a me iluminar 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 Se for pra cair Vai ser pra levantar O caminho é por aí O caminho é por aí Eu sei onde quero chegar Tenho as estrelas pra mim O caminho é por aí O caminho é por aí Tchau Tchau